Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para a nossa aula de português. Vamos lá, quinto ano, da página 94 a 104. Vamos lá. Primeiro nós vamos começar, olha, com um texto, que hoje vem falando sobre telas. Observe as telas e responda oralmente as perguntas abaixo. Peter Bruegel, Jogos Infantis, 1560. Pierre-Auguste Renoir, Claude Renoir, com seus brinquedos, 1905. Na obra Jogos Infantis, o artista retratou cerca de 80 brincadeiras, representadas por 250 crianças. Apresenta um grande número de jogos do século XVI, como perna de pau, roda, pular corda, rodar aros, cavalo de pau, cabra cega, pião, boca de forno, cabo de guerra, cambalhotas, esconde-esconde e etc. Na obra Claude Renoir, com seus brinquedos, são apresentados bonecos em miniatura. Será que você conhece todas as brincadeiras? É aí que vocês vão responder oralmente. Não precisa escrever. Qual é o título da tela? Qual é o nome de cada pintor? Que cenas as telas apresentam? Vou confessar que nós, professoras, conhecemos uma maioria dessas brincadeiras. É também da nossa época. O vocabulário. Embaixo nós temos o vocabulário. As atividades. Da página 95. A página 97. E a tia já puxou. Produção de texto. Da página 104 para cá. Por quê? Tem a ver com o nosso texto. Porque também é sobre brinquedo. Então, a gente já puxou para poder dar continuidade. Está pedindo para quê? Vocês vão colocar o nome de uma brincadeira. E vão, com suas palavras, explicar como se brinca. Ok? Precisa ser algo muito extenso. Um resuminho em como se brinca está ótimo. Gramática. Da página 98 a 101. Nós vamos falar sobre sinônimos. Antônimos. Homônimos. E parônimos. Vamos lá. Nós vamos começar, olha, por sinônimo. Aqui eu coloquei uma... Um pedacinho aqui do dicionário. A palavra ou expressão que possui o mesmo ou aproximadamente o mesmo significado que a outra. Porém, substituí-la sem que haja prejuízo ou alteração de. Designação taxinômica não oficial de um grupo organizado que assim se designa por não possuir comprovação empírica ou científica. Mas o que a gente quer aqui é a palavra ou a expressão que possui o mesmo significado. Sinônimo é isso. Que a gente vai estudar agora. Aqui uns exemplos de sinônimo. Pedra rocha, carro automóvel, bonito e belo, alegria e júbilo, diferente e distinto, inteiro e completo, fácil e simples, comprido e longo, distante e longínquo, semelhante e parecido, misterioso e enigmático. Se a gente quiser substituir uma palavra por outra numa frase, não vai haver alteração alguma. Ok, meus amores? Antônimo. Toda palavra que tem um sentido oposto ao de outra. Grande é o antônimo de pequeno, bom é o antônimo de mal. Palavra cujo sentido é oposto ou contrário ao de outra. Dicionário de sinônimos e antônimos. Peguei e coloquei aqui para vocês terem mais uma ideia, mas o antônimo é o oposto. Alguns exemplos de um antônimo. Guerra e paz, soltar e pegar, grande e pequeno, responder e perguntar, melhor e pior, solto e preso, último e primeiro, falante e quieto, devagar e rápido, fantasia e real, aceitar e recusar, pobre e rico, chorar e rir, doce e salgado. Vamos agora, olha, para o homônimos. Palavras que tem pronúncias iguais, mas a escrita e sentidos diferentes. A gente só vai pronunciar ela de forma igual, porém, a escrita é diferente e o sentido também, não pode haver substituição, mesmo a pronúncia sendo igual. Acento e acento e acento, alto e alto, caçar e caçar, sela e sela, cinto e cinto, coxa e coxa, conserto e conserto, conselho e conselho. Os parônimos são palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas o significado é diferente. Percebe, olha, o parônimo ele é parecido, não é igual, né? Às vezes a gente confunde ao pronunciar, porém, não é igual. O homônimo a gente vai pronunciar de forma igual, mas o parônimo não, elas são parecidas. Perceberam a diferença? É uma letrinha só, mas que modifica tanto a pronúncia quanto o significado. As atividades é a página 100 e 101. E ortografia, que é a página 102 e 103. Palavras com G e com J. Aqui nós temos um textinho, né, curiosidade sobre os refrigerantes. Leio o texto com atenção, vocês vão ler. Tá aqui, ó. Palavras com G, né, o G também é usado nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, ujo, agem, ígem e ugem, entre outras derivadas. Mas aqui, ó, a tia colocou aqui alguns exemplos, né? Gelo, germânico, gelado, gelada, gema, genial. Ok? Palavras com J. J é usado nas palavras de origens indígenas e africanas, em verbos terminados em já, em palavras derivadas de outras que já apresentam a letra J. Aqui, também temos um exemplo, nós temos os exemplos do livro. E mais uns exemplos aqui no nosso slide, né, gererê, jipe, viajaram, jericó, pijama, ajeitar e jeito. As atividades estão na página 103. Vamos, não podemos esquecer o nosso querido paradidático. É um livro que eu gosto muito, sempre lendo, mesmo em casa eu pego pra dar uma lidinha, porque eu gosto, né? A gente viaja um pouquinho quando tá lendo essas histórias. Então, chama a mamãe, chama o papai, faz um cantinho de leitura, chama o irmãozinho, né? E vamos ler juntos. O nosso desse bimestre é Pedro Pereira Pinto, né? Faz aquele cantinho gostoso de leitura e vamos viajar um pouquinho nesse livro, que é bem divertido, tá bom? Meus amores, fiquem com Deus, tá? Se cuidem. Isso tudo vai passar. Em breve estaremos juntos novamente. Tô rezando pra que isso aconteça o quanto antes, porque nós estamos com muita saudade. Nós, professores, estamos sentindo muita falta do carinho que vocês dão pra gente todos os dias, né? Essa troca de energia boa, cada abraço, né? Cada beijo que vocês dão na gente renova as nossas forças todos os dias. Então, fiquem com Deus, tá? Se cuidem muito pra que na volta estejamos todos bem. Ok? Até a próxima.